E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quarta-feira. Que vitória do Santos, cara. Putz grila, que demais que foi. O Santos jogou como a gente está acostumado a ver. A história do Santos é essa. É a história de chegar numa partida importante como essa contra o Bragantino, jogando num estádio com 45 mil pessoas. Esse é o lugar que o Santos tem que jogar. O Santos não pode se esconder em estádio pequeno. O Santos tem que jogar para multidões, para grandes públicos. Estádios grandes, como é a história do Santos. Essa é a história do Santos. Jogar em grandes palcos, com grandes plateias. E fazer grandes jogos, como o Santos fez na noite desta quarta-feira contra o Bragantino. Na vitória, por 3x1. E depois de oito anos, o Santos chega à final de um campeonato, do Campeonato Paulista. Que coisa demais. Que coisa demais. E que show que a torcida deu na arquimacada, gente. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Essa é a torcida do Santos. Que muita gente não sabe que existe. Porque, repito, o Santos insiste em se esconder na Vila Belmiro. Então fica aquela impressão que a torcida do Santos cabe numa Kombi. O que é mentira. Entendeu? Fica aquela impressão que o torcedor mais jovem do Santos tem a minha idade. O que é mentira. A torcida do Santos se renova a todo instante. A torcida do Santos é gigante. Mas só que a Belmiro Holândia não deixava isso ser mostrado para o resto do Brasil. E essa falsa imagem de que o Santos não tinha torcida. E de que a sua torcida é uma torcida envelhecida. Começou a contaminar todo mundo. Mas hoje, na noite dessa quarta-feira. Na Neoquímica Arena. No estádio do Corinthians. A torcida deu um show. Empurrou o Santos. Que fez 3x1 e chega na final do Campeonato Paulista. Agora esperando pelo vencedor da partida de amanhã entre Palmeiras e Novo Horizonte. Vamos falar sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês. Se inscrevam no canal, rapaziada. Caramba, está devagar aqui o crescimento desse canal. Me ajudem. Vocês gostam? Precisa de Tribuna do Santos? Então dá lá força. Dê o like que é muito importante. Muito importante para propagar. E ative o sininho para você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, então é isso. Foi um show dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. O Santos fez um jogo quase que irretocado. Quase que irretocado. Não foi perfeito no começo ao fim. Porque cometeu alguns erros. Por exemplo, quando o Bragantino fez o gol dele. O Sassar. Até o Santos entender que o Sassar estava jogando entre as linhas. Ali do meio campo e da zaga. Demorou e o Sassar se aproveitou e fez um gol. Aliás, o Sassar, como ele gosta. Ele vai ver como no Santos. Que mala sem alça. Mas tudo bem. A profissão dele. Ele tem mais a que fazer o que fez. Mas até o Santos se encontrar ali. Ele passou por maus bocados. Mas depois entendeu a marcação. E o Pituco e o João Schmidt fecharam bem ali o setor. E o Santos não sofreu mais esse problema. Mas de uma maneira geral. Foi um jogo quase que repito. Irretocável. 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 Incrível. O Santos foi muito bem. Sai o gol logo de cara. Com o Joaquim. Uma cabeçada. Isso ajuda bastante. No final, no primeiro tempo. Saiu mais um gol com o Guilherme. Finalmente o Pedrinho deu o ar da graça. Duas assistências. Não só para esse gol do Guilherme. Mas também para o gol do Juliano. Que foi o terceiro. E o gol definitivo da partida. Jogou bem o Pedrinho. O Guilherme foi o destaque. Foi o destaque. Sem dúvida alguma. Do ponto de vista de aparecer para o torcedor. Para o público. Mas não vou dizer isso não. Porque aí eu estou desmerecendo a capacidade intelectual do torcedor. Porque o Pituca e o João Schmidt jogaram muita bola. Especialmente o Pituca. Então o Guilherme foi o grande jogador. Porque ele faz um gol. Dá uma assistência. Que é a assistência na cabeçada do Joaquim. Que faz o primeiro gol. O Pedrinho dá duas assistências. Mas o torcedor viu. O torcedor gritou da arquibancada o tempo inteiro o nome do Pituca. Que jogo que fez o Pituca. E o João Schmidt também jogou muito. Aliás, os dois voltaram a jogar o que estavam jogando no começo do Campeonato Paulista. No começo da competição. Quando o Santos fez uma campanha irretocável. Irretocável. Perdeu só um jogo para o Palmeiras. 2x1 no Allianz Parque. Mas jogava muito bem. Aí essa dupla caiu de produção. E o Santos consequentemente caiu também. Porque eles são o coração e a alma desse time. João Schmidt e Diego Pituca. Impressionante. Impressionante. Mas queria destacar também o trabalho da zaga. Gil e Joaquim. Não sei se vocês perceberam. O Cariri trocou o Joaquim com o Gil. Normalmente o Gil joga lá direito e o Joaquim do lado esquerdo. Por que ele fez isso? Talvez preocupado ali com o Juninho Capixaba. Com a velocidade dele. Ele fazendo um 2x1 em cima do Reiner. Que o Pituca também tinha que cuidar ali do meio campo. Não podia abrir tanto. E mesmo que saísse para fazer essa marcação. Ele podia ser driblado e tinha que sair a cobertura. E a cobertura tinha que ser rápida. E o Gil não tem essa velocidade que o Joaquim tem. Então de maneira inteligente. Eu vi dessa maneira. O Cariri inverteu os dois. Passou o Gil para a esquerda e o Joaquim para o lado direito. Então os dois jogaram muito bem. Que incrível. Como caiu bem esse uniforme do Santos para o Gil. Impressionante. Impressionante. Agora falar em cair bem. Como caiu bem também esse estádio para o Santos. A Neo Química Arena. Incrível. O torcedor do Corinthians fez uma zoou lá. Lembrou do 7x1. O Fantasma na Série B. Brincou com isso e aquilo. Faz parte do jogo. Não fique você, torcedor do Santos, chateado por conta disso. Não fique. Faz parte. O Santista faria a mesma coisa se fosse ao contrário. Faria a mesma coisa. O que é importante é que o Santos consiga, junto ao Corinthians, a garantia de que vai poder fazer um dos dois jogos, o seu jogo final, como mandante, na Neo Química. Incrível. Caiu super bem. Torcida ficou à vontade. O estádio é próximo do gramado. Foi uma pressão do começo ao fim do jogo. E isso ajudou demais os jogadores em campo. Ajudou demais os jogadores em campo. Foram 44.804 torcedores. 44.804 torcedores. Vocês querem saber a renda? R$ 3.042.965,00 reais. Aliás, esses 44.804 torcedores, é o maior público da Arena do Corinthians neste ano. Não é o maior público da história da Arena do Corinthians. Não é. Tá? Vou deixar isso claro. Mas é o maior público deste ano. Lembrando que o Corinthians jogou, inclusive, contra o São Paulo. Na Neo Química. E jogo de uma torcida só. Teve 44.100, uma coisa assim. Esse bateu 44.800. E uma renda, repito, de 3 milhões. O Santos precisa de dinheiro. Tá? Já disse isso. Mas isso pra vocês. Mas volto a dizer. O mais importante é a mensagem que o Santos passa. Tem um velho ditado que diz o seguinte. Quem não é visto, não é lembrado. A torcida do Santos não é vista. Consequentemente, ela não é lembrada. Quando se fala nas grandes torcidas, ninguém menciona a torcida do Santos. E a torcida do Santos é grande. É grande. Então, tem que continuar jogando aí. Na Neo Química, se o Corinthians permitir. Espero que o Marcelo Teixeira, conversando com o Augusto Mello, consiga, novamente, que o Santos faça o seu jogo de mando de final na Neo Química. Entendeu? Isso vai ser muito importante. O Santos espera agora pelo vencedor de Palmeiras e Novo Horizontino. O jogo vai ser amanhã à noite no Allianz Parque. O Palmeiras é muito favorito. Mas, o Novo Horizontino é um time bem arrumadinho. De repente, podia ter uma surpresa. De qualquer maneira, tanto o Palmeiras quanto o Novo Horizontino ganharam do Santos na fase de classificação. Ambas as vitórias foram por 2x1. E também na fase de classificação, o Bragantino havia vencido o Santos por 1x0 em Bragança Paulista. Então, o Santos, nessa semifinal, já passou por um time que o havia vencido. Quem sabe, na final, o Santos não consiga fazer o mesmo. Vença um time que venceu na fase de classificação. Tanto o Palmeiras quanto o Novo Horizontino. Gente, gostei demais. Gostei demais. João Paulo, seguro. Reiner. A expulsão do Reiner. O que vocês acharam? Não sei, cara. Eu achei que houve exagero, sabe? Se ele tivesse... Não sei. Eu acho que o cartão amarelo resolvia ali a questão. Até porque o árbitro estava permitindo muito contato. Por permitir muito contato, essa era uma jogada de cartão amarelo. Se ele estivesse sendo muito rigoroso durante o jogo e tal, marcando tudo quanto era falta, cartão, aquela era para vermelho. Mas ele permitia esse tipo de contato. Eu, sinceramente, achei que não era para o cartão vermelho. De qualquer maneira, Heiner não joga. Não acho que o Aderlan esteja pronto até domingo para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Agora, eu não tenho preocupação nenhuma. Vocês viram como o Sherman entrou bem de novo? Vocês viram? Teve um caboclo lá do margantino no segundo tempo que tentou arrancar lá para cima. No um contra um contra ele, ele foi lá e... Deu o bote no cara e saiu jogando e tocou a bola ali na frente e patati. Eu faria o Sherman tranquilamente. Sherman e Felipe Jonathan. Acabou. Sherman e Felipe Jonathan. Não tem problema nenhum. Mas, enfim, então o João foi bem, o João Paulo não teve culpa no gol. O Heiner, a expulsão acaba atrapalhando a avaliação dele. Gil e Joaquim, excelentes. Felipe Jonathan, surpreendeu. Não esperava tanto dele. Achei que ele podia ser um problema ali. Ele conseguiu controlar bem o seu setor. E precisa ganhar um pouquinho mais de confiança, porque com a bola nos peça, ele sabe dar bom destino a ela. João Schmidt e Pituca. Barbaridade. Nossa, que dupla. Acho que é uma das três melhores duplas de volantes, ou todo campista, se você preferir, do futebol brasileiro. Juliano voltou super bem. Voltou super bem. Parecia que ele não tinha ficado em forma, o Timos Santos. Chegou o Soberano, botou a camisa, olhou o jogo de cima pra baixo, segurou a bola quando precisava segurar, fez um passo quando era necessário fazer, fechou o setor. Quase marcou o gol. Se não fosse lá o rapaz do Bragantino tirar a bola. A bola estava indo pro gol. A bola estava indo pro gol. Voltou muito bem o Juliano. Isso é uma ótima notícia, porque ele é um jogador experiente, de excelente qualidade técnica e inteligência. O que é ir de futebol dele é muito alto. Pedrinho, finalmente, deu o ar da graça. Que continue assim. Esse Pedrinho interessa. Aquele outro, aquele outro não interessa. Que isso tenha dado uma confiança muito grande a ele, isso que eu quero dizer, o jogo, né? Tenha dado uma confiança muito grande pra ele, pra que ele possa, nos dois jogos da final, repetir o desempenho dele. Se bem que com a volta do Otero, que cumpriu a suspensão, eu acho que o Otero deve voltar e o Pedrinho deve ir pro banco. Acho que deve acontecer isso, tá? O Furck. Achei que ele perde um gol incrível, né? Num cruzamento muito pendado ali. Acho que foi pelo Heine. Não me lembro. Não me lembro agora. Ou pelo próprio Pedrinho. Não lembro. Perdeu um gol incrível. Mas ele foi um cara que ele soube proteger a bola ali na frente. Ele segurou os backs. Principalmente o Luan Cândido. Que é um cara que podia sair bastante pelo lado esquerdo e não saiu. Por quê? Porque ele não podia deixar só com o Lucas Matheus a marcação do Furck. Que o Furck é forte. Protege bem a bola. Faz bem o pivô. E do lado esquerdo, o Guilherme. Aquilo que eu falei foi um dos destaques do jogo. Um gol, uma assistência. Sem dúvida alguma, é o jogador que o Santos contratou. Foi esse Guilherme aí. Deu uma sumida em alguns jogos. Mas essa partida foi muito bem. Carilli. Gostei demais da escalação. Gostei das mexidas. Tudo bem. O Morelos não entrou bem. Nem o Casares. Mas aí, gente, precisava tirar o Furck. Estava cansado. Precisa colocar alguém. Entendeu? Esse é bom. O cara ganha muito bem. Foi contratado a peso de ouro. Você bota o Morelos. O Morelos. Está na hora de você jogar alguma coisa, meu companheiro. Casares. Você também. Que pique sem vergonha que você deu no final do jogo, hein? Você deu chance do Juninho Cabichaba se recuperar e travar o chute seu. Você estava muito na frente dele. Mas fica só por esses dois aí, o pequeno puxão de orelha. Grande vitória. 3x1. O Santos está na final do campeonato depois de oito anos. Dos velas. O Santos está na final do campeonato depois de o do campeonato depois de o do campeonato depois de o 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 campeonato